Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós vamos utilizar esta oportunidade para discorrer um pouco sobre a questão de disputa de guarda e subtração internacional de menores. Este é um tema recorrente na imprensa brasileira, sobretudo quando ele implica, evidentemente, crianças de nacionalidade brasileira e que, por uma razão ou outra, tem que ser repatriado em um país de residência habitual. Os detalhes serão tratados à minha direita pela doutora Aparecida Gonçalves, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e pelo doutor Jorge Lima, da Secretaria de Direitos Humanos aqui nossa. E pela ministra Luisa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior. Por que o Itamaraty tomou a iniciativa de preparar, e vocês terão acesso possivelmente à documentação, uma cartilha de orientação para a comunidade brasileira expatriada? Várias razões. Eu acho que, primeiro, é um tema extremamente sensível, que envolve, na maioria das vezes, menores de idade e decorre, por sua vez, situações geralmente extremas, de violência demástica, de separação, de desentendimento entre os casais. O Brasil, alguns anos atrás, tornou-se membro da Convenção da AIA, que cuida justamente desses aspectos, e cujos termos e ritos e procedimentos são bastante estritos. Tivemos inúmeros casos, esse tema repercute muito na comunidade brasileira no exterior, e já tivemos mais de um caso. Eu não vou, como sempre, podem ser relatados pela Autoridade Central, por exemplo, mais adiante um pouco. Eu queria, sobretudo, ressaltar o aspecto que nós realizamos, com a comunidade brasileira no exterior, um longo seminário no ano passado. Foi dirigido e promovido pelo Itamaraty, mas contou, evidentemente, com o apoio e a participação ativa dos diversos órgãos brasileiros que têm algo a ver com o tema. Nós convocamos representantes de todas as comunidades brasileiras no exterior, sobretudo os Conselhos de Cidadãos, e nos baseamos um pouco, seja no conhecimento maior ou menor desses representantes, seja de decisão autônoma dos próprios Conselhos para definir quem seriam os representantes. É evidente que o tema da Supração Internacional de Menores obedece tanto à legislação brasileira como à legislação do país de residência do menor também. E isso é verdade, e por cima, a Convenção Internacional da AIA, que, por sua vez, regula os aspectos de devolução dos menores. Nós tivemos alguns casos dramáticos recentemente, inclusive um jovem que foi devolvido ao pai na Suécia, se eu não me engano, e que sofria mal das perjas. E creio que a imprensa brasileira cobriu abundantemente esse tema. Ficou claro dessas discussões durante o seminário que tem que haver um tratamento um pouco mais preciso do tema. Nós temos que, de um lado, conscientizar o judiciário brasileiro dos termos da Convenção, de como ela deve ser aplicada, e da importância de obedecer aos ritos da Convenção. De outro, nós temos que, evidentemente, amparar a família brasileira, mas, sobretudo, nesse processo todo, nós temos que levar em conta o interesse maior do menor, da criança, propriamente dito. Então, são três vertentes diferentes de trabalho. Desse seminário resultou uma cartilha, que é esta aqui, vocês vão ter acesso a ela, onde nós tratamos de todos os aspectos vinculados à questão da guarda e da subtração internacional de menores. Esses aspectos são variados, começam desde a conscientização do cônjuge no exterior, da importância de obedecer a certos ritos legais de cada um dos países onde eles possam estar vivendo, justamente para não caracterizar uma subtração propriamente dita. O processo decorre, como eu disse no início, muitas vezes, de violência doméstica, às vezes, de abuso parental, às vezes, de separação pura e simples do casal. Isso constatado, é importante que o pai ou a mãe brasileiros que estão no exterior entendam, de um lado, quais são os mecanismos de apoio e proteção que esse país oferece, sobretudo no caso de violência doméstica, mas, ao mesmo tempo, entenda também qual é o alcance da Convenção da AIA sobre o assunto. A Convenção da AIA, como vocês sabem, se houver um pedido de restituição de menor no prazo de um ano, da subtração, dentro do prazo de um ano, a Convenção determina praticamente a devolução imediata da criança para o país de residência habitual. É evidente que há os aspectos de preservação do bem-estar do menor também. Mas, geralmente, é isso que deve ocorrer. Então, nós pensamos num approach bastante diversificado. Primeiro, nós vamos divulgar a cartilha nos diversos países onde a comunidade brasileira é relevante. Vamos orientar, fazer uma série de palestras com base nela. Vamos criar agentes multiplicadores também, que permitirão difundir melhor justamente cada um dos aspectos. A explicação da cartilha será feita pelos meus colegas de mesa. Eu não vou entrar em detalhe agora, eu estou fazendo apenas uma introdução. Então, a ideia desta reunião é para transmitir aos meios de comunicação brasileiros a preocupação do Itamaraty evidentemente com esse tema, a necessidade de um tratamento multidisciplinar para o mesmo e, sobretudo, a conscientização de que nós temos um tratado internacional que rege a matéria e do qual o país é membro e que, portanto, como lei brasileira, também deve ser respeitada e obedecida. com essas breves palavras introdutórias, eu passaria a palavra a você, Luísa. Então, a ministra Luísa Lopes da Silva, que é a diretora do nosso departamento consular e de brasileiro no exterior, vai começar a proceder a explicação da cartilha e do seu alcance. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Bom dia a todos. Nós estamos hoje muito contentes com o encerramento desse trabalho de pesquisa que resultou no material que nós estamos divulgando inicialmente aqui no Brasil e em seguida no exterior, porque ele se volta a um dos problemas de caráter humanitário mais tocantes com que nós nos deparamos na comunidade brasileira. Todos sabem que nossa comunidade tem problemas de todo tipo, problemas migratórios, problemas com justiça, trabalhistas, mas problemas com menores são particularmente sensíveis. Nós consideramos casos humanitários. Então, volta e meia, nós temos problemas de perda de guardas de menores, de mães brasileiras tendo seus filhos levados pelos conselhos tutelares estrangeiros e nós sempre procuramos dar todo o apoio, mas geralmente já é tarde, o assunto já chegou num ponto muitas vezes irreversível. Então, ao longo dos últimos anos, nós temos sido acionados por brasileiros mundo afora, sobretudo Europa e Estados Unidos, com pedido de ajuda para casos dramáticos de perda de guarda, de tentativa de retornar ao Brasil com os filhos e impossibilidade de obter autorização judicial. Os casos mais graves são de perda de guarda para os conselhos tutelares estrangeiros e, como o embaixador enfatizou, os casos de subtração, que são quando o brasileiro resolve, sem autorização do outro genitor, trazer para o Brasil ou da justiça do judiciário, trazer para o Brasil ou para outro país e dar início a todo o processo. É um caso humanitário, envolve menores brasileiros e, ao longo de anos, nós tivemos uma posição mais reativa, mas, com o acúmulo de massa crítica de tantos casos que foram surgindo, sobretudo, nos últimos tempos, a Inglaterra e a Escandinávia, onde há legislações bem diferenciadas da brasileira, nós vimos que era possível tentarmos fazer um trabalho proativo. E é isso que nós estamos fazendo. Proativo significa empoderar os brasileiros, tanto os que estão no exterior quanto os que planejam imigrar, com informações o mais completas possíveis para que eles saibam exatamente o que vão enfrentar no caso de um rompimento de um relacionamento conjugal com filhos menores no exterior. Esse pedido nos foi feito, como o embaixador bem recordou, na primeira conferência sobre questões de gênero na imigração brasileira que nós organizamos aqui no passado, mas também tem sido para nós uma grande surpresa que é uma das demandas comuns e recorrentes das brasileiras que ligam para o Ligue 180 Internacional. Depois, a nossa parceira, a subsecretária Aparecida Gonçalves vai falar disso. Muitas brasileiras em situação de violência nos ligam com a preocupação principal não da integridade física delas próprias, mais de o que vai acontecer com os filhos. Nós vemos que na imigração brasileira a família é um elemento absolutamente essencial. É o que acompanha as pessoas naquela jornada para o rumo ao desconhecido. Então, a preservação do núcleo familiar, bom, ela é importante para todo mundo, mas para o imigrante talvez isso se magnifique. É aquele núcleo familiar, aquele pequeno núcleo familiar que migrou ou que nasceu no exterior que é o embrião daquela família que está refazendo a sua vida. Então, casos desses de desmembramento de uma família assumem no exterior uma sensibilidade e uma dramaticidade excepcionais. Esse trabalho que nós estamos lançando hoje foi muito complexo porque nós não estamos falando aqui da legislação brasileira apenas. é marginal a utilização de leis e práticas brasileiras na questão. De modo geral, os brasileiros vão estar enfrentando legislação de outros países, da Inglaterra, da Suécia, da França, e a complexidade desse trabalho que nós fizemos foi justamente para nós podermos elaborar uma informação diferenciada para os brasileiros que moram mundo afora. Não fizemos, é claro, um trabalho para o mundo inteiro porque decidimos nos concentrar nos países onde há uma comunidade brasileira. Nada impede, contudo, que se houver um caso de uma criança brasileira no Vietnã ou no Irã, onde nós temos brasileiros esparsos, mas não uma comunidade, nada impede que o posto da nossa Embaixada venha a fazer também a pesquisa. Mas a pesquisa nessa fase inicial foi feita nos países da Europa Ocidental, alguns países da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália, esse país onde nós temos uma grande comunidade e para onde nesse momento mais brasileiros estão migrando nessa nova onda de emigração que inclusive já está sendo noticiada pela imprensa brasileira. Então é um assunto muito tangível, ele toca de perto a vida das pessoas. Nós, para montar esse quebra-cabeças de como informar um brasileiro que ganhou a guarda no Brasil, viajou para o exterior, casou com um italiano, foi morar na Suécia, como, o que vai, que lei vai vigir, qual é a prática que vai determinar o destino daquela criança no caso de uma ruptura familiar ou pior ainda no caso de as autoridades tutelares locais acharem que o genitor brasileiro ou ambos não estão dando àquela criança toda a atenção que ela a qual ela tem direito o que acontece em muitos países. Então, ao montar esse quebra-cabeça nós montamos um grupo de trabalho, nós temos aqui a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Política para as Mulheres, que foram nossos parceiros principais, mas tivemos também a Defensoria Pública da União, que já tem tentado, que já iniciou um programa de Auxílio a Brasileiros aqui no território brasileiro, claro que eles só pegam uma ponta desses problemas todos. Contamos também com o apoio da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público. Antes de passar a palavra para os colegas dos outros órgãos, eu vou explicar rapidamente por que essa complexidade tão grande do tema. Nós vamos estar falando praticamente em todos os casos do fim de um relacionamento conjugal litigioso de pessoas normalmente de nacionalidades diferentes, um brasileiro e um estrangeiro, mas também brasileiros. Podem ser um casal de brasileiros no exterior, pode ser um casal misto aqui no Brasil, uma brasileira com um estrangeiro, então nós temos todos esses casos, uma brasileira e um estrangeiro no Brasil, uma brasileira ou brasileiro e estrangeiro no exterior ou um casal de brasileiros no exterior. Os problemas vão ser iguais porque para fins de encaminhamento dos casos de guarda e conversão da AIA não se levam em conta nacionalidade, aspectos de nacionalidade. O que se leva em conta é o país de residência habitual. Então, se o filho de um casal de brasileiros na Noruega apresenta um comportamento estranho no colégio e aquelas autoridades acham que não está tendo a educação ou tratamento em casa a qual tem direito, não vai entrar em consideração o fato de ser um brasileiro. Vai entrar em consideração o fato de ser um menor que reside na Noruega. E, por isso, o embaixador até fez essa referência a um caso de um menor brasileiro na Suécia. Mas já temos tido casos de brasileiras que perdem a guarda dos filhos em países europeus para o Conselho Tutelar. Apesar de a mãe ser brasileira, o filho ser brasileiro e o pai ser de qualquer nacionalidade, isso não importa. Isso tem criado casos dramáticos entre a comunidade brasileira. E também temos a situação de que os brasileiros têm uma ideia vaga de como é difícil obter de um juiz estrangeiro uma decisão, uma autorização para, ao final de um relacionamento conjugal, se mudarem para o Brasil com a criança. A mudança de domicílio. É muito difícil um genitor brasileiro conseguir essa autorização porque, de modo geral, os juízes pensarão o que é melhor para essa criança. Estar aqui com o genitor local e o genitor brasileiro ou ir para o Brasil e provavelmente ter rompidos em caráter definitivo os laços de convivência com o pai italiano ou francês ou norueguês ou britânico. Então, é muito difícil um brasileiro conseguir, ao final de um relacionamento, autorização judicial. Primeiro, do ex-cônjuge. Segundo, do juiz. É muito difícil. Então, antecipando isso, nós temos uma situação que é extremamente comum, que é um imigrante brasileiro ao final de um relacionamento com um estrangeiro, ele se vê na seguinte situação, ele quer voltar para o Brasil, o que resta da vida que ele montou ali se o casamento terminou e geralmente terminou nesses casos que são objeto desse problema, terminou normalmente em situação de litígio. Aquele brasileiro normalmente não terá ainda fincado raízes sólidas o bastante, não terá se inserido no mercado de trabalho da forma satisfatória como queria, talvez não tenha se integrado à cultura. E o grande laço com aquele país era o casamento. E com o casamento desfeito, aquela, normalmente, mulher brasileira tem dois caminhos. Ou ela volta para o Brasil sem trazer o filho legalmente e nada sobra daquele relacionamento porque o filho fica no exterior, o ex-marido no exterior e o filho é normalmente das coisas mais importantes que ela terá a trazer daquela experiência, daquela vivência toda. Ou ela fica no exterior já fora de um casamento sem o sustento que ela tinha morando na casa do cônjuge com a guarda compartilhada do filho ou não, mas fazendo aquele enorme sacrifício de continuar no exterior muitas vezes sem o visto de residência, muitas vezes numa situação precária em termos migratórios. Então é uma decisão muito difícil. E algumas vezes com mais frequência do que se imagina as brasileiras resolvem, os brasileiros resolvem fazer justiça com as próprias mãos e trazer os filhos para o Brasil sem autorização. embarcam e chegam no Brasil. E há uma expectativa que é totalmente irreal de que o Brasil é um porto seguro. Pronto, agora cheguei no Brasil, agora o meu país, o meu governo vai me proteger. Agora eu e meu filho estamos longe daquela situação, o pai era violento. E há uma expectativa de que o Brasil vai proteger. O doutor Jorge Lima vai falar sobre isso, que é exatamente o caso dele. Então essa expectativa é um engano e o drama é maior ainda pela surpresa, pelo desapontamento que o brasileiro tem quando o Brasil, no cumprimento dos seus compromissos internacionais, o Estado brasileiro determina o retorno da criança. Então nós temos casos de brasileiras inconformadas com o retorno determinado pelo judiciário brasileiro e dizem, claro, estamos falando aqui de insuficiente conhecimento da legislação, mas o fato é que se sentem traídas pelo governo brasileiro, acusam o Estado brasileiro de ter extraditado o menor de idade brasileiro. Então tudo isso torna complexo esse trabalho de esclarecimento que nós vamos iniciar, porque ele desfaz algumas expectativas e realistas que depois dessa campanha não poderão continuar. Nós vamos deixar muito claro que o Brasil infelizmente não é um porto seguro exceto em excepções muito raras. Então o brasileiro não deve contar com isso e trazer para o Brasil por cima de paus e pedras não vai funcionar provavelmente. Então é essa complexidade do assunto que envolve violência de gênero, rompimento de relacionamentos conjugais, disputa de guarda entre os pais, perda da guarda para conselhos tutelares estrangeiros, subtração de menores com o seu desdobramento na área, na esfera judiciária no Brasil ou no exterior. Tudo isso torna o assunto da maior importância para a nossa comunidade no exterior e para nós como órgão consular que se propõe a auxiliá-los e prestar todas as informações. Bem, eu então vou agora passar a palavra para a doutora Aparecida Gonçalves, subsecretária de combate à violência, que tem sido uma parceira maravilhosa nossa em defesa das imigrantes brasileiras no exterior e tem também tido um contato muito direto com esse assunto. Doutora Aparecida, por favor. Obrigada, ministra Luísa. Primeiro, saudar meus companheiros, embaixador Carlos Alberto, Jorge, Luísa, e dizer da importância desse ato. Para nós da Secretaria de Mulheres, essa tem sido uma demanda recorrente principalmente das mulheres que perdem a guarda dos filhos, seja fora do Brasil ou seja pelos juízes brasileiros, para que nós possamos ajudá-las e defendê-las. Efetivamente, que essa é a nossa função. De se contrapor, criar argumentos efetivamente. Nós temos desenvolvido uma parceria tanto com a Secretaria de Direitos Humanos, com a nossa autoridade nacional, quanto com o Ministério das Relações Exteriores, a partir de várias denúncias que as mulheres brasileiras que vivem no exterior têm feito tanto no 180 ou na ouvidoria da mulher sobre casos de violência doméstica e familiar ou casos de cárcere privado ou de tráfico de mulheres efetivamente. a partir disso é que nós temos trabalhado uma perspectiva de qual é de fato o papel do governo brasileiro e no caso da Secretaria de Mulheres de uma intervenção mais política efetiva com relação a essas questões. Nós temos três passos que a Secretaria de Mulheres tem feito efetivamente. O primeiro é a parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Nós já fizemos várias viagens várias discussões com as comunidades brasileiras. A segunda é a questão do atendimento às mulheres brasileiras que estão no exterior no 180 a ligação é gratuita para que ela possa ter informação fazer a denúncia receber as orientações aqui do Brasil. Então nós temos trabalhado especificamente nessa linha. São 16 países hoje que nós atendemos. Nós vamos chegar a 21 mas hoje nós estamos com a Itália nós atendemos a Itália a França e a Guiana Francesa a Espanha a Argentina Uruguai Paraguai nos Estados Unidos Noruega Holanda Venezuela Portugal Suíça Bélgica e Luxemburgo Esses são os países que nós estamos atendendo a população brasileira em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e com a Polícia Federal Eu acho que é importante colocar que nós temos essa parceria Agora, por que nós entendemos que essa cartilha e esse material é importante? Porque a maioria das vezes quando as mulheres mantêm uma relação vão ter se apaixonam por um estrangeiro e vão morar fora elas vão com a ilusão de que vão viver no paraíso e a maioria das vezes elas terminam sofrendo violência muitas vezes elas terminam sofrendo exploração muitas vezes não mas a grande maioria que chega até a SPM são essas mulheres e essas mulheres elas de fato precisam as brasileiras ter informação sobre o que é a legislação brasileira o que são as legislações as convenções dos tratados tem muita coisa que nós precisamos mudar mas é em âmbito internacional não é no âmbito brasileiro então efetivamente e quais são os caminhos que elas precisam ter fora do Brasil então se ela sofre violência precisa criar mecanismo de fazer a denúncia de ter ou na polícia ou em algum lugar efetivamente que dê proteção a ela que ela tenha esse registro porque nenhum juiz estrangeiro vai manter o filho numa situação de agressão isso em qualquer lugar nem aqui no Brasil nem fora do Brasil mas nós precisamos que elas tenham essa orientação que elas saibam o que é que efetivamente acontece e nós precisamos também dar passos importantes para dentro do Brasil e esse é um desafio tanto para dentro quanto para as brasileiras imigrantes e para os brasileiros é de que o exterior não é o paraíso que todo mundo diz no exterior tem tantos problemas quanto tem no Brasil nós temos agressores nós temos problemas de violência nós temos problemas de violência doméstica nós temos casos de estupro nós temos e nós temos acompanhado muitos de tráfico então nós temos acompanhado mais do que nunca muitos casos e a imprensa vocês tem noticiado de mulheres assassinadas fora do país então nós temos que trabalhar um pouco nessa perspectiva de informação então fundamentalmente a população brasileira precisa ter informação e a população que reside fora do Brasil também precisa ter essas informações em mão porque é a partir da informação do conhecimento de quais são os direitos de que é que necessariamente quais são os passos que ela tem que fazer com orientações corretas possivelmente nós vamos sim diminuir o caso de subtração de criança nós vamos diminuir várias questões que estão colocadas porque nós temos o papel o governo brasileiro tem o papel de dar apoio sim a mulher é fora do país para isso nós temos as embaixadas nós temos os consulados mas depois que fugiu com a criança aqui o desafio é maior ou se comprove efetivamente que viveu situação de violência que tem registros ou é muito difícil a gente de fato é garantir que fique aqui no Brasil então o desgrande desafio e esse é o primeiro passo que nós estamos dando junto com o Ministério das Relações Exteriores é garantir que a população brasileira que reside no exterior e a população brasileira do Brasil tenha conhecimento efetivo do que são as convenções os tratados e as legislações tanto brasileiras quanto as legislações de cada país efetivamente que as mulheres residem então nós estamos nos colocando à disposição nós possivelmente tem aumentado o número de ligações no 180 de violência é nós internacionalizamos o serviço para atender o caso de tráfico de mulheres mas a grande denúncia que chega efetiva de violência doméstica esse é o maior ranking que nós temos nos 180 e esse é um desafio que nós temos para trilharmos aí o caminho efetivamente da política pública para atender toda a população brasileira residente no país ou residente no exterior Obrigada Obrigado doutora Aparecida o 180 foi treinado e instruído também com base nas informações que nós coletamos no sistema consular como um todo ou seja eles dispõem da informação necessária para orientar a cidadã brasileira no exterior para os instrumentos de apoio e proteção que o país onde ela reside dispõe isso é muito importante muitas vezes ela desconhece inclusive isso então ela pode de imediato procurar um desses centros além de procurar evidentemente a rede consular brasileira mas esses centros são os centros mais aparelhados e mais próximos dela efetivamente para poder prestar assílio esse tema também tem sido recorrente nas consultas consulares que o Tamaraty vem mantendo posso citar como exemplo a última reunião a questão de semanas com a Alemanha onde nós solicitamos pedimos e tivemos aqui a ciência imediata do lado alemão para cooperarmos no sentido de bem identificar justamente esse centro de apoio em casos de violência doméstica sobretudo então eu acho que agora caberia ao Dr. Jorge Lima falar um pouquinho sobre a Secretaria funciona como autoridade central da convenção da AI e portanto todos os casos são referidos à Secretaria de Direitos Humanos em primeiro lugar que os encaminham ao Judiciário e acompanham o processo no Judiciário então a razão de ser do Dr. Jorge está aqui conosco e tenho certeza que ele vai explicar um pouco esses aspectos também obrigado bom muito bom dia a todas e a todos eu quero saudar o Itamaraty pela pela iniciativa na construção dessa cartilha liderança do Ministério das Ações Exteriores nessa construção saudar a Aparecida Gonçalves secretária de Frentamento da Violência contra as Mulheres uma grande parceira nossa na Secretaria de Direitos Humanos e antes de falar um pouco sobre a importância da cartilha eu queria contextualizar a questão da subtração internacional de crianças primeiro quando a gente fala da comunidade brasileira no exterior e principalmente no que tange a disputa de guarda sobre as crianças que vivem no exterior é importante que a gente entenda que o brasileiro que está no exterior seja a passeio ou vivendo no exterior ele está submetido à legislação daquele país isso é importante parece uma informação muito trivial mas ela não é trivial muitos brasileiros que viajam para o exterior tem a noção ainda um pouco equivocada de que a legislação daquele país não necessariamente se aplica a ele puramente pela questão da nacionalidade então esse é o primeiro ponto esse é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido eu acho que a cartilha traz isso de forma muito segura porque ela vai então orientar a comunidade principalmente a comunidade brasileira vivendo no exterior de que a legislação daquele país é que será aplicada nas situações envolvendo as crianças e por que que isso acontece dessa forma para que essa regra exista os países eles chegaram a um acordo que nós o Brasil inclusive faz parte diversos países fazem parte são 93 hoje no mundo inteiro é um tratado que tem uma uma grande adesão de em que esse tratado especifica qual é o país qual é a lei e qual é o juiz que vai decidir as questões relacionadas a essa criança e esse tratado diz que esse país esse juiz e a lei que será aplicada é o país da residência habitual da criança vejam que a convenção ela não fala da nacionalidade da criança porque seria uma situação muito difícil de definir qual que é a legislação que aplicaria numa situação por exemplo de uma brasileira que casa com um francês mas que mora na Alemanha e tem o filho na Alemanha mas que reside por exemplo em um outro país seria praticamente impossível determinar que legislação se aplicaria as relações daquela família então a convenção estabelece que a lei que vai ser aplicada é do país de residência habitual da criança é aquele país onde a criança estabeleceu os seus laços é aquele país onde a criança tem as suas relações comunitárias é aquele país onde a criança estuda onde ela tem amigos no colégio amigos na comunidade e assim por diante é basicamente o país em que o juiz daquele país tem uma proximidade maior com a vida e o cotidiano da criança então partindo desse pressuposto os países então assinaram a convenção da AIA de 1980 no Brasil em vigor desde 2001 em que essa convenção estabelece que uma criança que é retirada do país da sua residência habitual onde ela tem esses laços e levada para um outro país qualquer que seja é claro um outro país que seja também membro da convenção essa criança ela deve ser imediatamente retornada para o seu país de residência habitual para que lá no país de residência habitual o juiz competente possa decidir as questões do fundo de guarda então definir qual que é o genitor se é o pai ou a mãe que terá melhores condições de cuidar dessa criança qual é o genitor ou a genitora que vai fazer o pagamento por exemplo de alimentos então todas as questões relacionadas à guarda daquela criança deverão ser decididas no país de residência habitual o Brasil faz parte dessa convenção como eu mencionei outros 92 países também fazem parte e nós estamos então obrigados pelo tratado a tomar providências para retornar as crianças que vierem trazidas ilicitamente para o Brasil é importante mencionar que essa obrigação ela não é só do Brasil de retornar as crianças que são trazidas para cá é uma via de mão dupla é cooperação internacional então o Brasil hoje também tem crianças que foram levadas do território nacional para outros países mas aí o número é menor sem dúvida e depois eu vou falar um pouquinho das estatísticas mas o Brasil também pede o retorno de crianças nossas que são levadas para outros países então nós estamos ao mesmo tempo vinculados ao tratado mas nos beneficiamos do tratado como uma via de mão dupla é claro que todo esse contexto que já foi colocado aqui pelo embaixador Carlos Alberto Simas e pela ministra Luísa Lopes nós estamos tratando de um contexto familiar de ruptura era uma família que vivia no exterior muito provavelmente numa situação regular uma situação familiar tranquila mas que em determinado momento essa houve uma ruptura nessa família que seja por uma questão de violência em muitos casos a gente identifica isso muita situação de vulnerabilidade mas também as próprias relações conjugais que eventualmente se deterioram então nós estamos falando de um conflito familiar uma família que acaba tendo uma ruptura e uma dessas pessoas o pai ou a mãe traz a criança para o Brasil sem que houvesse autorização do outro genitor e aí é nessa situação em que nós temos a subtração internacional de crianças ou numa situação em que há uma autorização para a criança passear no Brasil passar um mês no Brasil por exemplo de férias e essa criança eventualmente não retorna para o seu país de residência habitual numa situação como essa também temos a subtração internacional só que nós estamos tratando de uma situação muito sensível porque como eu disse são relações familiares em que há uma ruptura familiar e no meio dessa disputa nós temos uma criança que está sendo objeto de uma decisão se ela permanece no Brasil ou se ela retorna para o seu país de residência habitual portanto o que nós percebemos e o que a ministra Luísa colocou muito bem é que nós deveríamos sair de uma posição extremamente reativa que era a de aguardar que houvesse a subtração para que o Brasil cumprindo as suas obrigações do tratado devolvesse essa criança para o seu país de residência habitual que é uma situação extremamente dramática quando você retira uma criança de um ambiente que ela muitas vezes já até se adaptou novamente e retorna essa criança para o seu país de residência habitual então nós entendemos que esse contexto ele precisaria ser tratado de uma outra forma que é muito mais proativa ou seja no campo da prevenção se a gente evita que a subtração aconteça nós sem dúvida vamos conseguir evitar a aplicação do próprio tratado nesse retorno da criança para isso nós precisamos empoderar a comunidade brasileira que vive no exterior e é por isso que essa cartilha é tão importante quando nós temos essa situação de ruptura desta família que vive no exterior é importante que as partes o pai e a mãe tenham conhecimento da legislação local e do sistema de proteção para que eventualmente uma mulher que esteja numa situação de vulnerabilidade uma mulher brasileira que esteja numa situação de vulnerabilidade ela tenha a informação que é necessária para que ela busque todos os meios possíveis para evitar a ocorrência da subtração então se ela sabe que a legislação daquele país é que se aplica se ela sabe que ela pode recorrer a um programa de assistência se ela sabe que ela pode ter assistência jurídica eventualmente ou que ela pode recorrer ao poder judiciário daquele país para obter a guarda daquela criança ela sem dúvida e sabendo que se ela vier para o Brasil ilicitamente correrá o risco de ter a criança devolvida para o país de residência habitual ela vai ter todos os elementos para evitar essa subtração então esse é o primeiro ponto o segundo nós precisamos criar uma rede de proteção dessas mulheres no exterior e como muito bem pontuou a secretária Aparecida Gonçalves essa rede ela precisa ser uma rede integrada da rede de assistência consular brasileira e com a rede de proteção do país em que essa mulher está vivendo e é muito interessante ouvir agora os países que a secretária citou em que nós temos o Ligue 180 trabalhando e atuando para receber essas denúncias e o atendimento dessas mulheres porque a lista que eu tenho de países em que nós temos o maior número de subtrações internacionais de crianças coincide exatamente hoje em 2015 só para já começar a dar alguns números o número de países o ranking de países que nós temos o maior número de casos é exatamente Estados Unidos Portugal Itália Espanha e França inclusive tem uma certa característica de que a comunidade brasileira nesses países é muito grande o ano passado para ter alguma ideia geral dos números nós recebemos 91 novos casos de subtração internacional tanto de crianças que foram trazidas para o Brasil como de crianças que foram levadas daqui para o exterior para que vocês tenham uma ideia a média é basicamente a seguinte 77% dos nossos casos são de crianças que são trazidas para o Brasil ilicitamente e os outros 27% de crianças são levadas do Brasil para o exterior percebam que o número chama a atenção porque nós temos o maior número de crianças que são trazidas para o Brasil e portanto a necessidade de que nós atuemos diretamente na comunidade que vive no exterior com os Estados Unidos que é o país que nós temos o maior número de casos tramitando em 2015 que aí é um acumulado de todo o período de casos que estavam abertos em 2015 nós temos 63 casos Portugal em 2015 eram 52 casos Itália 44 Espanha 36 e França eu vou passar novamente mas esses dados também estão disponíveis no nosso site da Secretaria voltados em 2012 e também nós colocamos no não sei se nós colocamos no briefing que foi encaminhado mas eu vou passar novamente Estados Unidos 63 e 2015 esse é o acumulado dos casos em trâmite em 2015 é o ranking dos países com o maior número de casos Estados Unidos 63 Portugal 52 Itália 44 Espanha 36 e França 23 trazidos elevados exatamente mas mesmo assim o número ele permanece basicamente o mesmo se você pegar e aplicar a mesma porcentagem vocês vão perceber que o número permanece 77 e 23 em geral essa porcentagem permanece então nós temos um grande número de crianças são trazidas para o Brasil um número menor de crianças são levadas do Brasil para o exterior grande parte a razão disso é porque o Brasil faz um controle muito efetivo das suas fronteiras todo mundo aqui sabe que quando uma criança brasileira deixa o país é necessário a Polícia Federal faz uma checagem e é necessária a autorização de ambos os genitores para que a criança deixe o país então esse número esses outros 27% que nós estamos tratando aqui em geral é porque a criança tem dupla nacionalidade e deixa o país com o passaporte estrangeiro ou ela deixa o território nacional pela fronteira em que não há controle migratório ou então quando acontece quando há autorização para que a criança deixe o país e ela acaba não retornando então esses números são para que a gente perceba a importância desse problema que é a subtração internacional de crianças esses 91 novos casos que chegaram em 2015 envolvem 115 crianças são 115 vidas de crianças brasileiras envolvidas são contextos familiares muito diferentes cada uma dessas famílias e cada um desses 91 casos envolvem situações muito diferentes países diferentes só para ter uma ideia nós cooperamos com 42 países nós temos casos com 42 países são no total no total em 2015 foram 376 pedidos em tramitação em 2015 então para você ter uma ideia de todos os pedidos de cooperação jurídica que quando eu digo pedido de cooperação jurídica em que um país pede a cooperação do Brasil ou quando o Brasil pede a cooperação de um outro país nesses casos de cooperação internacional de crianças portanto para finalizar a cartilha ela vem como um principal mecanismo de informação para a comunidade brasileira no exterior e como uma ferramenta de que a prevenção é sem dúvida a melhor solução para esses casos porque como eu disse desde o princípio se nós temos a criança sendo trazida ilicitamente para o Brasil o Brasil ele só tem uma única medida que é a aplicação da convenção é claro que a situação de violência e aí nós conversamos muito e temos uma parceria muito forte com a SPM para atuar nesses casos em que as mulheres estão no Brasil acusadas da subtração internacional de crianças e que tem alegações de violência doméstica essas alegações elas precisam ser analisadas sem dúvida pelo poder judiciário brasileiro mas se nós tivermos um contexto em que a subtração ela não ocorra no primeiro lugar nós teremos então uma situação muito mais tranquila de ser resolvida do que necessariamente o puro retorno dessa criança para o país de residência habitual muito obrigado obrigado Jorge antes de nós passarmos muito rapidamente em revista a cartilha propriamente dita e abrir para perguntas talvez um outro aspecto importante a ressaltar o papel do judiciário também nesse processo a convenção internacional precisa ser conhecida divulgada esclarecida e é um trabalho constante creio eu da Secretaria de Direitos Humanos junto ao poder judiciário brasileiro também nós inclusive temos mecanismos e programas de treinamento de juízes brasileiros no exterior sobre a aplicação da cartilha idealmente creio eu não estar me enganando nós queremos preferencialmente que os casos de subtração internacional dos menores possam vir num futuro breve a ser concentrado justamente naqueles foros e juízos que foram treinados para a aplicação da convenção especificamente isto porque como dissemos anteriormente os casos excepcionais são realmente excepcionais e muitas vezes existe uma atitude mais lata da justiça brasileira que nos causa evidentemente problemas na aplicação da convenção a Secretaria de Direitos Humanos tem um programa muito bem elaborado de esclarecimento junto ao judiciário brasileiro justamente na questão da aplicação da convenção eu devolvo a palavra agora para a ministra Luísa obrigada embaixador então para encerrar esse brief antes de passarmos as perguntas nós vamos navegar muito rapidamente a cartilha porque há várias versões dessa cartilha nós optamos por fazer uma primeira versão geral que é essa que eu vou navegar que é para multiplicadores ou seja é uma linguagem para os agentes consulares os assessores jurídicos psicólogos lideranças comunitárias e todos os parceiros no exterior que vão nos ajudar a divulgar em mesas redondas em seminários em consultados itinerantes e em atendimentos esporádicos que sejam necessários então é uma linguagem já mais técnica e é feita justamente para capacitar toda essa equipe que em cada uma dessas cidades onde há comunidade brasileira organizada em torno do consulado ou de um conselho e ou de um conselho de cidadão cidadania vai um conjunto um grupo de pessoas vão nos ajudar vão ser vão ser capacitados com esse tipo de informação e vão ser nossos parceiros essa cartilha tem três partes a primeira é guarda de menores a segunda é subtração e a terceira é violência de gênero nós nos preocupamos muito com a terminologia item ponto um porque é importante essa primeira cartilha que nós estamos navegando ela está falando da legislação brasileira e da convenção da AIA porque essa cartilha falando disso ela da forma como ela está redigida ela não serve para o exterior ainda então cada posto terá recebido essa cartilha e complementado fazendo o espelho dela porque a legislação brasileira vai ser sempre o parâmetro porque os muitos brasileiros vão ter como parâmetro o que diz mas como no Brasil o Conselho Tutelar não toma as crianças dos pais então é daí que nós partimos porque aí a nossa cartilha de Londres dirá mas aqui sim aqui no Reino Unido se o Conselho Tutelar julgar que a criança não está recebendo em casa um tratamento condigno se não está indo à escola se está tendo um mau aproveitamento são indícios de que pode haver algum problema sério na forma como a família está tratando e elementos para haver uma visita de membros do Conselho e possivelmente tomarem alguma providência então esse daqui é o parâmetro aqui de comparação com a legislação e prática no Brasil que nós vamos então a terminologia nós vamos comparar depois em cada cartilha de outro país eles vão dizer o posto terá dito como é que se refere a guarda guarda compartilhada poder familiar porque isso é muito importante para os brasileiros que depois vão procurar advogados para nós sabermos se estamos falando da mesma coisa estamos falando de perda de guarda de compartilhamento de guarda então ela é bastante técnica temos no 1.2 a legislação jurisprudência e práticas no Brasil que é muito importante como também como referência qual é o que diz a legislação brasileira sobre sobre a guarda sobre direitos de visitas mudança de domicílio como é também no Brasil autorização de viagem de menor cumprimento no exterior de decisão do judiciário brasileiro isso é importantíssimo tem brasileiras que saem aqui com uma guarda com um documento do judiciário dizendo que ela tem a guarda mas esse documento não fará efeito no exterior exceto se tomados cumpridos alguns procedimentos burocráticos e mesmo assim mesmo assim pode haver uma decisão contrária de um juiz estrangeiro caso ele acredite que há motivos para isso nós listamos os órgãos competentes no Brasil e isso é muito importante porque para os brasileiros não perderem seu tempo indo atrás de órgãos que não têm judicião sobre o assunto temos depois a sessão 2 subtração internacional de crianças que o doutor Jorge Lima expôs também explicamos a terminologia motivos mais comuns da subtração barreiras da subtração aqui do Brasil para o exterior consequências jurídicas essa é a parte importantíssima como funciona a cooperação internacional aqui nós temos que tivemos que desdobrar como é porque a complexidade do assunto é muito grande há países membros da convenção da AIA há países que não são membros da convenção da AIA então já daqui temos dois procedimentos diferentes se o país é membro será um procedimento se a criança for subtraída do Brasil para o exterior outro procedimento se for do exterior para o Brasil e um terceiro procedimento se for do exterior para um outro país do exterior então são vários encaminhamentos diferentes e dependendo deles vão envolver a SDH ou não é por isso que é tão importante nós vermos caso a caso cada vez que acontece porque será um percurso diferente e aí temos todas essas explicações muito técnicas para a capacitação dos nossos multiplicadores e depois terminamos com algumas informações sobre violência de gênero que são muitas vezes o pivô de todo esse problema e aí teremos depois toda a referência a rede de apoio que nós vamos ter em cada lugar nós passamos agora para o nosso site o portal consular então cada uma então cada posto localizado cada posto consular localizado em países onde há uma comunidade brasileira importante foi instruído a elaborar uma cartilha espelho então nós vamos ter ali ali são links são links para cartilhas customizadas então essa que eu naveguei rapidamente terá uma versão específica dizendo bom então no Brasil a legislação para guarda é essa aqui na Alemanha a legislação já tem essas diferenças o conselho tutelar terá tais atribuições por isso eu não vou navegar obviamente nenhuma dessas cartilhas mas elas estão disponíveis é só baixar o link delas estão separadas por continente e essa não é uma lista exaustiva é uma lista por enquanto ainda de amostragem e no site de cada um dos postos brasileiros que foram que são parte dessa campanha nós vamos ter então a cartilha integral e aí terá uma lista maior de países bom então estamos encerramos aqui essa parte inicial do nosso briefing obrigado obrigado Luiz desculpem se fomos um pouco longo mas achamos que era útil também para todo mundo para equalizar a informação entre todos para vocês entenderem bem qual é o propósito se for necessário se houver interesse nós estamos prontos a responder qualquer pergunta que vocês queiram formular também Oi bom dia ministros Flávia da Folha de São Paulo só queria tirar algumas dúvidas com a senhora aparecida da SDH eu só queria confirmar quantas ligações tem uma estimativa de quantas ligações internacionais no 180 vocês receberam no ano passado enfim essencial uma estimativa de qual é a demanda das mulheres e os brasileiros no exterior de uma forma geral e para a SDH e para o embaixador para a ministra também saber eu imagino que enfim essa cartilha deve ser elaborada diante do aumento das demandas e dos casos que vocês vêm relatando você mencionou 91 novos casos de subtração em 2015 esse número qual era em 2014 em anos anteriores isso está aumentando obrigada bom na verdade a estimativa a gente nós lançamos o atendimento para os 16 países em março do ano passado nós temos sim aumentado alguns números os números mas os dados gerais e completos nós vamos soltar no dia 8 de março quando completa um ano porque aí nós temos como você fazer o comparativo especificamente agora nesses últimos meses de fato tem aumentado porque aumentou a parceria entre a SPM e o Ministério das Relações Exteriores porque nós entendemos da necessidade de se fazer um trabalho de divulgação dos 180 nesses países e as embaixadas e a comunidade brasileira que reside nos países tem feito esse trabalho de divulgação com material específico dos 180 efetivamente se você quiser depois eu mando os dados do 180 balanço de 2001 em relação aos números dos outros anos eu tenho aqui de 2013 a 2015 em 2013 foram 104 novos pedidos 104 pedidos de cooperação jurídica é porque todos os pedidos que eu digo de pedidos de cooperação jurídica é a mesma coisa eu posso chamar isso tanto de casos como de pedidos mas são 104 em 2013 em 2014 foram 110 e em 2015 91 na média a gente tem em torno de 100 por ano agora respondendo a sua pergunta em relação a cartilha eu penso que o motivo da cartilha o ideal da cartilha é de que a gente chegue a zero por ano a ideia é que nós não tenhamos nenhum caso de subtração é claro que é um trabalho muito longo ainda até a gente chegar nessa nessa cifra mas eu acho que o ideal é que a gente diminua cada ano o número de subtrações para chegar efetivamente a zero e que a gente possa não aplicar tantos esforços na devolução da criança mas sim na proteção dessa comunidade brasileira vivendo no exterior André de Souza do Jornal Globo ainda quanto aos números queria aproveitar então para tirar uma dúvida é porque no texto que foi enviado para a gente falava de 161 pedidos entre 2013 e 2015 mas somando esses números de 2013 a 2015 vai dar cerca de 300 queria entender essa diferença e outra pergunta é no caso das cartilhas por país na América do Sul pelo que eu vi só tinha um Uruguai eu queria saber porque só Uruguai e por exemplo Paraguai que tem uma comunidade brasileira grande não tem uma cartilha também específica bom em relação ao acumulado de 2013 e 2015 a convenção ela tem ela tem um outro parâmetro de aplicação dela também são dois motivos que um não é exatamente o objeto da cartilha que é da regulamentação do direito de visitas no exterior então quando você tem um brasileiro por exemplo na Inglaterra e o filho dele mora no Brasil ele pode recorrer também a essa mesma convenção para pedir a regulamentação do seu direito de visitas tudo isso a gente chama de subtração internacional de crianças porque a convenção o nome dela todo é convenção da AIA de 1980 sobre o sequestro internacional de crianças que a gente chama de subtração para não confundir com sequestro como crime então tudo isso é a subtração internacional quando a gente soma o 2013 e 2015 no total que é esse número que eu passei para vocês separado por anos nós estamos envolvendo todos os casos incluindo esses do direito de visitas que estão envolvidos na subtração quando a gente mandou a informação para vocês no briefing nós excluímos o de direito de visitas e mantemos só sequestro internacional de crianças para ter uma ideia de que esse número inclusive de subtração nos casos nos casos em que a gente tem a transferência ilícita ou a retenção ilícita da criança que foi essa diferença que eu fiz é muito maior do que o do direito de visitas só para fazer essa diferenciação antes de a Luísa responder o final nós utilizamos a palavra subtração porque não é crime penal no Brasil esse fenômeno mas o é em vários países na Europa por exemplo então o genitor que fez a subtração está sujeito inclusive a processo penal no país de onde ele retirou portanto o país de residência habitual da criança esse é outro aspecto que nós tentamos também alertar e muito na nossa cartilha sim André respondendo sua pergunta eu expliquei que isso aqui é uma amostragem só nós vamos ter daqui a alguns dias estão faltando porque acho que o posto não terminou a formatação mas nós vamos ter Paraguai Argentina Chile e o arco das Guianas deixamos de fora os países onde não há praticamente comunidade brasileira como é o caso da Colômbia do Equador então nós estamos concentrados mas mesmo aqui eu acho que mais uma ou duas semanas devemos receber dos postos mas para hoje serviu como só como uma amostragem para se ter uma ideia das diferenças Bom dia Bom, são três perguntas a primeira é o seguinte como funciona esse procedimento no caso dos países que não assinaram a convenção o outro é qual o apoio efetivo que se dá às pessoas que fazem esses pedidos ou é só mera informação que tipo de apoio é dar para essas pessoas e quantos casos são resolvidos ou solucionados na medida que as pessoas pedem uma ajuda quantos são solucionados ou não Só se eu verificar se eu peguei todas as perguntas a primeira pergunta é relacionada aos países que não são membros da convenção esses países eles não seguem a regra da residência habitual então toda toda a tramitação de um pedido de retorno de uma criança por exemplo levada do Brasil para o Líbano que é um país que não é parte da convenção ele ocorre necessariamente pela via diplomática então pela cooperação clássica digamos da cooperação jurídica clássica que é por meio do Ministério das Reações Exteriores é claro que num contexto como esse muito provavelmente a parte que pede o retorno o retorno da criança deverá brigar por esse retorno no país para onde a criança foi porque já que o país não está obrigado a efetivamente determinar o retorno a disputa da guarda vai ter que acontecer naquele país em relação ao procedimento existe uma diferença entre o procedimento ativo que é quando o Brasil pede a cooperação e o procedimento passivo que é quando o Brasil é solicitado a prestar a cooperação muito brevemente quando o Brasil ele solicita a cooperação a Secretaria de Direitos Humanos é a autoridade central então todos os pedidos são recebidos por nós e nós prestamos toda a orientação e nós encaminhamos o pedido para o país que vai prestar essa cooperação claro que o país ele pode ter formas diferentes de cooperar o Brasil tem uma forma específica os Estados Unidos tem uma forma diferente e outros também vão atuar de forma diferente cada um vai ter uma forma de prestar a cooperação de forma diferente mas em geral o que a convenção estabelece é que o país vai receber o pedido ele vai levar aquele pedido para o judiciário daquele país e o juiz daquele país vai determinar se essa criança deve ser retornada ou não um país que nós cooperamos muito bem por exemplo é com Portugal Portugal nós temos um grande número de casos ativos em que o Brasil pede o retorno das crianças Portugal encaminha esse pedido para o Ministério Público português que leva esse pedido para o judiciário então o judiciário decide no Brasil quando o Brasil é solicitado a prestar a cooperação nós recebemos esse pedido do exterior também através da Secretaria de Direitos Humanos que é a Autoridade Central de Administrativa Federal esse pedido é recebido ele é analisado na Secretaria de Direitos Humanos encaminhado para a Advocacia Geral da União que é quem eventualmente quando se analisa e verifica que a convenção se aplica ao caso encaminha-se para o Poder Judiciário brasileiro que é quem vai tomar a decisão final se deve a criança ser retornada ou não Bom, no caso do Brasil quando o Brasil é solicitado a cooperar a Advocacia Geral da União ingressa com a ação em nome do Estado brasileiro então a pessoa não necessariamente precisa estar representada por advogado se ela tiver interesse de estar representada o Estado brasileiro não pode referenciar advogados mas ela tem uma gama de possibilidades que ela pode buscar dentro do Brasil e a pessoa estando no Brasil ela pode buscar o auxílio da Defensoria Pública da União se qualificar para receber essa assistência jurídica gratuita no exterior vai depender muito se o país fez reserva ao artigo do tratado que fala da assistência gratuita o Brasil não fez reserva a esse tratado Estados Unidos por exemplo fez reserva então no caso dos Estados Unidos eles indicam uma lista de advogados que eventualmente representarão os interesses dessas pessoas em relação ao número de casos solucionados eu tenho aqui a estatística acumulada de 2013 a 2015 também separada entre casos em que o Brasil é chamado a cooperar e casos em que o Brasil solicita a cooperação e a gente percebe que os países com os quais o Brasil coopera tem prestado uma cooperação mais celere e uma cooperação relativamente mais efetiva em relação ao retorno das crianças porque em 13% dos casos que foram encerrados em que o Brasil solicita o retorno das crianças em 13% desses casos o Brasil teve a criança retornada então a criança retornou para o Brasil e só em 9% houve acordo entre as partes então a criança ela foi levada do Brasil para o exterior e no total desses casos em 13% a criança foi devolvida por uma decisão judicial e em 9% do total houve acordo já no sentido inverso em que o Brasil é solicitado a cooperar nós temos um número menor de retorno então é 5% o número de casos em que há o retorno da criança do Brasil para o exterior então nós devolvemos relativamente menos crianças para o exterior em compensação em 32% dos casos em que nós somos chamados a cooperar nós chegamos a um acordo entre as partes que é um número muito mais expressivo do que os outros países nós damos muito mais ênfase à mediação à solução pacífica desse conflito do que necessariamente o retorno esse número é importante porque se a gente observar os 13% de um lado e os 5% do nosso lado pode parecer que o Brasil tem uma certa não esteja cooperando tanto quanto os outros países mas eu faço uma leitura diferente eu acho que nós estamos cooperando muito melhor porque a solução amigável é muito melhor para as crianças é um número muito mais expressivo 32% e nós também não temos um número tão grande como são os outros países em que às vezes os entraves para se chegar ao judiciário faz com que a pessoa que está no Brasil acabe desistindo do processo ou por outros motivos que administrativamente o pedido é encerrado então nós prestamos uma cooperação muito positiva porque nós temos 32% de mediação nesses casos e um número de retorno em 5% e só abrindo um parêntese o retorno em si da criança ele não é o objetivo final da convenção a gente precisa entender que a convenção ela não busca o retorno como medida para todos os casos a convenção estabelece exceções e nós vamos ter situações em que o juiz vai negar o retorno da criança mas ainda assim estará aplicando a convenção porque a convenção prevê exceções a esse retorno o nosso ou a cartilha só respondendo a pergunta na cartilha tem um espaço específico sobre esses procedimentos em que a gente detalha com muito mais riqueza de informações tanto o procedimento em que o Brasil solicita a cooperação quando o Brasil é solicitado a cooperar está no item 2.4 nos itens 1 e desse item nós descrevemos esses procedimentos em mais detalhes isso essa porcentagem que eu dei de 2013 a 2015 essa estatística de 13% de um lado e 5% do outro são dos casos que foram encerrados entre 2013 e 2015 a diferença dessa estatística dessa porcentagem ela vai estar envolvida em outras situações de encerramento por exemplo a criança não foi localizada é um motivo de encerramento a criança completou 16 anos e não houve resolução do processo é um motivo de encerramento ou por exemplo a pessoa desistiu do processo é um outro motivo de encerramento ou então quando o pedido não tinha fundamento jurídico para ser apresentados também é um motivo de encerramento então esse global que tem um número muito pulverizado ele entra nessa estatística mais total para nós o mais importante são a quantidade de retornos e de resolução amigável dos conflitos porque é quando a gente tem a melhor solução para as crianças é esse de 32% que eu citei 32% do Brasil e 9% dos outros países eu vou só indicar aqui no telão onde estão essas informações o 224 procedimentos conforme o fluxo da subtração e aí ele vai estar distribuído o item 1 subtração do Brasil como país de residência habitual para outro país membro da convenção e aí nós vamos ter procedimentos para pedido de restituição pelo genitor abandonado depois vamos ter consequências para o genitor subtrator nós fizemos esse trabalho dos dois lados ou seja como é que o genitor foi abandonado o que ele pode fazer e o outro que subtraiu o que ele vai enfrentar com as consequências do ato depois temos possibilidade de apoio governamental ao genitor abandonado no Brasil e aí mostra aí a gente indica quais são os órgãos do Brasil que vão poder ser acionados depois a segunda possibilidade subtração dois subtração de um país membro da convenção para o Brasil procedimentos para o genitor abandonado depois consequências para o genitor subtrator consequências para o genitor subtrator depois possibilidade de apoio governamental é que há pequenas diferenças em cada caso e o terceiro caso subtração de um terceiro país para outro país no exterior ambos membros da convenção então um dois e três foram membros da convenção e aí o 2.3 que é subtração envolvendo um país não membro da convenção da AIA ou os dois ou um tanto faz se um não for já não a convenção já não estará valendo e aí o 2.3 temos mesma coisa perspectivas de restituição da criança ao genitor abandonado e consequências para o subtrator por isso que nós falamos que é complexo porque vai depender do país e aí em cada cartilha customizada nós vamos ter então a informação direcionada para a legislação e para a prática naquele naquela no território boa tarde Rodrigo da CBN nós temos portanto 100 a média de 100 novos pedidos de cooperação jurídica por ano queria saber se existe um comparativo com relação aos outros países signatários da convenção de AIA se nessa comparação o Brasil ele é mais acionado ou menos acionado na comparação com os outros países como que é a média dos outros países olha o que a gente percebe é que o número de casos de subtração internacional esse número está diretamente ligado à comunidade dos países no exterior só para ter um exemplo Estados Unidos que é hoje o país com maior número de casos de subtração internacional de crianças tem em torno de 1500 casos em tramitação hoje o Brasil tem 360 como eu citei para vocês então nós temos aí um número muito grande mas a diferença é muito grande e os Estados Unidos tem uma comunidade americana vivendo no exterior muito grande também então esse número acaba acompanhando países que tem uma maior comunidade acabam tendo um número maior de casos de subtração internacional países com uma menor comunidade tendem a ter um menor número de casos de subtração Oi desculpa voltar eu só queria reforçar uma dúvida que eu fiquei em relação às estimativas que até o André questionou o dado que eu queria em relação ao pedido de restituição vocês divulgaram que foram 161 pedidos de casos em que ou a criança está no Brasil e pedem fora ou o contrário eu queria saber esse número em anos anteriores qual é a evolução de pedidos de crianças que estão aqui entraram de forma irregular e o contrário tem esse dado ano a ano então nós temos esse dado ano a ano eu não tenho essa informação agora de pronto esse dado que foi repassado no briefing ele é específico da subtração a gente consegue a gente consegue fazer estratificar ele ano a ano para você em relação a especificamente ao pedido de retorno e não envolvendo o pedido de visitas foi essa diferenciação que eu fiz o outro dado que eu dei que eu citei para vocês dos pedidos de cooperação jurídicas envolvem todos os dois pedidos visitas e retorno eu queria só esclarecer em relação a esse número que eu não entendi muito bem os 91 novos casos foram registrados em 2015 envolvendo 42 países e 115 crianças é isso? não esses 91 não envolvem os 42 países são 91 novos casos o nosso portfólio de cooperação envolve 42 países não tem nada a ver um número com o outro em relação a esses 376 pedidos em tramitação só para entender qual é a relação desses novos casos com os pedidos em tramitação acumula de outros anos como é que é isso? o processo para a resolução desses pedidos de cooperação jurídica ele é um procedimento demorado porque nós precisamos analisar o pedido depois encaminhar ele para o judiciário isso quando o Brasil é solicitado a cooperar quando nós pedimos a cooperação a mesma situação acontece no outro país então nós temos pedidos que já vem de outros anos por isso que eu disse que o número de 2015 é o número acumulado em 2015 para você ter uma ideia nós tivemos o encerramento do caso mais antigo que foi recebido em 2001 então quando nós iniciamos a cooperação em 2001 esse processo ele seguiu até 2015 quando ele foi encerrado definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça eu não posso citar o nome é Argentina Argentina Brasil e Argentina era um caso de uma criança de crianças foram trazidas para o Brasil agora é importante fazer uma ressalva desse dado porque senão a gente vai pensar que o Brasil demora muito para cooperar efetivamente o nosso principal desafio é a demora da tramitação sem dúvida nós estamos trabalhando para resolver essa questão de forma como bem colocou o embaixador Carlos Alberto Simas com diversas iniciativas não vou citar todas aqui mas principalmente nessa relação com o poder judiciário qual que é o detalhe desses casos que chegaram lá em 2001 o Brasil ele teve um período de adaptação na aplicação da convenção então até a internalização dos conceitos da convenção demoraram um tempo para que eles fossem internalizados então hoje eu tenho casos que são resolvidos em seis meses o caso que chegou em 2001 demorou mais para ser resolvido mas os casos mais recentes eles conseguem ser resolvidos com um prazo muito mais exíguo esse prazo de seis meses não é a nossa média demora um pouco mais mas nós temos conseguido resolver casos com uma velocidade muito maior eu acho que as perguntas tem a ver aí no caso quanto a demora judicial efetivamente nós temos um sistema de recursos na esfera judicial que é imbatível eu acho que em lugar nenhum do mundo tem algo similar diria eu não é uma crítica é uma constatação de fatos é esse o nosso sistema nós conformamos também um grupo de trabalho que já alcançou agora justamente em dezembro umas primeiras definições inclusive com possível projeto de lei ou de emenda constitucional não tenho exatamente aqui o dado na cabeça que vai eliminar uma das etapas recursais no caso da disputa de guarda e subtração de menores com isso nossa estimativa é que também o exame dos casos pelo sistema judiciário brasileiro se tornará mais eficaz e mais rápido também se bem que como dissemos antes nós também estamos trabalhando sobre a hipótese de treinar os nossos juízes orientá-los e concentrar também em alguns foros específicos a solução desses casos pela via judiciária eu só uma observação que talvez não tenha importância mas talvez tenha o movimento social que lida com crianças e adolescentes desde a formulação da constituição de 88 depois do estatuto a própria convenção de AIA usa a terminologia de crianças e adolescentes não sei se há uma razão específica para vocês usarem aqui a terminologia de menores que tinha todo um sentido pejorativo desde a época que tinha a instituição de menores nós temos os dois tratados tanto a convenção interamericana como a convenção de AIA de 1980 sobre subtração internacional de crianças elas vieram com esses termos nós estamos num movimento de atualizar toda a nomenclatura seguindo exatamente esse movimento dos direitos da criança e do adolescente se observar na parte que trata especificamente sobre a subtração em todos os momentos a gente utilizou crianças até porque o termo criança para a convenção ele não vai tratar exatamente no mesmo conceito que nós temos internamente no Brasil o Brasil usa o termo crianças e adolescentes de crianças de 0 a 11 anos a 12 anos incompletos e de 12 anos até 18 anos já a convenção usa crianças para de 0 a 16 anos então a gente tem trabalhado para atualizar essa nomenclatura também o texto da cartilha ele vem mesclando essas duas informações para que a gente não distancie do termo do tratado mas avance para a nova nomenclatura que nós temos utilizado hoje que é de crianças especificamente não como menores que precisam ser tutelados mas como sujeitos de direitos isso chegou a ser mencionado mas só para ficar bem claro qual que é então o estoque hoje de pedidos sem solução envolvendo tanto crianças aqui no Brasil quanto brasileiros no exterior vou te dar o número o número de 2015 tá para a gente senão a gente fica dando fotografias sempre porque foram em 2015 tramitados ou em tramitação passaram em 2015 376 que é o acumulado que vem de antes e que ainda estava em tramitação em 2015 eu não vou ter aqui o número exato de crianças porque cada caso pode envolver mais de uma criança mas a gente pode passar são dos 91 são dos 91 isso isso exato esse dos 91 115 tá certo esse número mas depois havendo necessidade de outros dados tranquilamente a gente consegue prover para vocês mas é isso esse é o acumulado de 376 em tramitação em 2015 é claro que desses 376 nós já tivemos casos que foram encerrados agora em janeiro de 2016 só que para a gente ter uma ideia de quantos estavam em tramitação no estoque sem solução em 2015 isso fica à vontade são só subtração ou a gente está falando de visitas não esses são todos todos os casos não apenas subtração não apenas subtração obrigada esses dados esses dados que eu passei de 2013 a 2015 esse de número de casos novos por ano ele envolve todos o dado do briefing de 2013 a 2015 é só sobre subtração e a gente pode estratificar esses dados para vocês havendo interesse é isso 91 envolve todas as situações que não deixam de ser isso são pedidos de cooperação jurídica para a solução de um conflito basicamente por que esse dado é importante porque nós estamos falando de 91 casos de famílias em que há necessidade da intervenção da cooperação jurídica para a solução de um conflito para a solução